Música 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 É pronto agora? Vamos andar, comer e ir lá na saca Música 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 Acorda todo mundo Mas gente, esse começa Hoje é domingo Galerinha reunida aqui pra ir tomar café Dar uma volta aí na Santa Cruz Ver o que acontece A bateria tá cheia Mas vídeo Tá uma hora e pouco Tá um pouco Tá um pouco de preto Bota preta Calça preta Camisa 2R preta É preta com branca agora Mas é toda preta, nega Tá um pouco de preto 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 Bom dia Bom dia Bom dia Você dormiu? Bom dia Você dormiu ou passou? Só cochilou? Passou a noite roncando Não, eu apaguei Eu apaguei literalmente Foi, você roncou Igual a ronja Espera aí Tô na padaria Tô na padaria? Tô na padaria Tem uma aqui Que é bem melhor É? Vem embora Vai botar lá eu acho Vai botar lá Vamos lá. Vamos lá.